Olá, está em debate aqui no Senado Federal um projeto que prevê medidas que aprimorem as EPS. Quem fala conosco sobre o assunto é o senador Wellington Dias, relator da matéria na Comissão de Desenvolvimento Regional. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós estamos falando das zonas de processamento para exportação, áreas onde se cria polos industriais voltados para o mercado externo. E áreas de população de baixa renda, onde tem um desenvolvimento muito frágil, muito precário e que tem, do outro lado, grande potencial. Potencial em qualquer base industrial que possa gerar ali um produto, um software, uma matéria-prima para medicamento, enfim, que com o valor agregado você possa principalmente focar na exportação. Senador, nesse momento em que a gente discute a questão da desindustrialização do país, aprimorar essa zona de processamento para exportação pode ser uma medida que contribua para a indústria nacional, não é isso? É verdade. O debate nasceu exatamente de uma comissão que eu presido, na Comissão de Desenvolvimento Regional. Você lembra que o ano passado a presidente Dilma lançou o Brasil Maior. Qual é o foco? O mundo vive uma crise grande e é preciso encontrar várias alternativas para fazer o país crescer. E aí verificamos que o Brasil tem que crescer focado no mercado interno, que está crescendo, mas também com o olhar no mercado externo. Então, pesquisando, verificamos o seguinte, desde 12 anos atrás foram criadas regras para as zonas de processamento e exportação. 12 anos depois, nenhuma funciona. Por quê? O que está acontecendo? Agora que começa a ter chance, uma no Acre, pode ser que no próximo ano a gente entre em funcionamento com uma no Ceará. Então, estudando a dificuldade, o ponto era, essas regiões, essa zona de processamento de exportação no Brasil, tinham regras que atrapalhavam. Tinham regras que não davam para concorrer com outras empresas em outros países que têm ZPEs. Os Estados Unidos, a China, a Coreia, enfim, outros países do mundo. O que no nosso critério de instalação de uma ZPE prejudica? Vamos olhar só um ponto aqui que parece absurdo. Alguém tem uma indústria, tem uma empresa, ele quer montar uma empresa numa ZPE. A lei impedia. Ou seja, no momento em que você tem uma base industrial na ZPE, você não pode ter uma outra empresa fora da zona de processamento de exportação. Era obrigado a ser exclusivo para exportação. Exatamente. E, na verdade, você tem hoje empresas, empresários, inclusive pequenos, médios, grandes. Praticamente, a regra impedia a participação de pequenos e médios, porque colocava um limite de investimento mínimo muito elevado, em torno de 20 bilhões de reais. Agora, quer botar uma empresa de 10 milhões, de 6 milhões, não pode. Não tinha como a pessoa começar pequena, trabalhando com exportação e crescendo. O que é a ZPE? Ela é uma área, vamos imaginar aqui, no meu estado, está aprovado já de muitos anos em Parnaíba. Inclusive, agora o governador Wilson Martins, eu comecei e ele está concluindo a área. Você cerca toda uma área, é uma área que passa a ser internacional, ali circula moeda estrangeira, ali é isento de tributos, enfim. Você compra matéria-prima de uma região, essa matéria-prima entra na ZPE e é transformada em algum produto. Lá, por exemplo, tem uma planta de onde se extrai a policarpina, que é utilizada para fazer um remédio para dilatar os olhos, para colírio. Você traz os derivados da carnaúba e sai de lá com a chamada pó atomizado, que faz o batom, que faz um conjunto de cosméticos e outros produtos. Então, ali aquele produto, ao chegar, ele gera um produto de valor agregado, de alto valor, voltada para o mercado externo. Pela regra, só podia essa empresa vender para o mercado brasileiro 20%. Nós estamos aumentando para 40% e em caso de produção de produtos de alto valor tecnológico, software, enfim, ele pode chegar a 50%. Por quê? Porque é um mercado que o Brasil precisa crescer. Nós estamos comprando quase tudo de fora. De um lado, reduz a balança de importação, reduz a importação que o Brasil faz hoje. Do outro lado, você aumenta a entrada de dólares, de moeda estrangeira no Brasil. E o mais importante, você gera emprego dentro da ZPE e fora dela, porque você compra matéria-prima daquela região. Então, eu acredito que, com as regras que estamos trabalhando, eu vou citar mais uma aqui que nós estamos alterando. Por exemplo, basicamente, no momento em que você toma a decisão de implantar numa ZPE, ali tinha uma dificuldade muito grande, pela regra brasileira, que era relacionada, por exemplo, ao que você pode comprar e o que não pode comprar. Ora, qualquer produto, qualquer matéria-prima que já é legalizada, que possa entrar ali dentro e ter valor agregado, deve ser utilizado. Então, eu acredito que, com as regras atuais, as ZPEs vão funcionar. Isso é fruto de um parto muito difícil, discutido com o ministro da Fazenda, com o ministro do Desenvolvimento, com o ministro da Integração Nacional, discutido com as empresas, ouvindo as empresas, ouvindo os governos estaduais, os municípios. Então, nós temos condições no Brasil de ter mais ou menos 24, 23 estados brasileiros com interesse em implantar em diversas regiões. Lá no meu estado, por exemplo, além da região norte, Parnaíba, a região sul, onde tem um entroncamento da ferrovia transnordestina, tem chance de ser implantada uma ZPE. Senador, aquela é uma área, como o senhor disse, ela fica cercada e ela é uma área especial do nosso território nacional. É verdade. Há algum critério de seleção dessas áreas, além da fragilidade, da potencialidade de uma região? Mas, assim, procura-se associar a uma infraestrutura que circunde aquela região ou isso leva investimento para a infraestrutura? Primeiro... A questão de portos, por exemplo, aqui é para exportação. O Estado apresenta uma proposta. Tem um conselho que tem vários ministérios, vários atores que tomam a decisão. Não é qualquer proposta que é aprovada. Tem que obedecer determinados princípios. O princípio, eu diria, basilar é, primeiro, aumentar a capacidade de exportação, reduzir importação no Brasil, mas em regiões gerando emprego, fortalecendo a economia de regiões deprimidas, regiões que têm uma economia muito frágil. Então, a ZPE, ela é parte do Programa Brasil Maior e do próprio Brasil Sem Miséria. Então, eu acredito que nós vamos ter condições de votá-la agora na Comissão de Constituição e Justiça e, ainda esse semestre, eu espero que a gente tenha condições de votá-la no plenário. Prazer em plenário. Pra, então, prosseguir para a Câmara dos Deputados. Uma última perguntinha antes da gente encerrar. Se sendo uma área onde até a questão tributária é tratada de uma forma especial, a ZPE pode funcionar como uma espécie de laboratório onde possa ajudar uma reflexão sobre a desoneração da produção no Brasil? Isso vai implicar numa redução da carga tributária. Uma coisa é a carga tributária pelas alíquotas que são aplicadas de um modo geral. Mas, à medida que você tem parte do comércio, parte das indústrias com desoneração, com redução de tributos, no bolo total do produto interno bruto, isso cai o valor da carga tributária. Então, de alguma forma, isso tem esse efeito. E com um dado interessante, direcionada para regiões em que há interesses estratégicos de desenvolvimento. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800-611-2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br.tv. Legenda Adriana Zanotto